E o programa Alta Qualidade tem a grande honra de trazer até você uma grande estreia. Instituto Zeller de Odontologia, agora em São Vicente, vai tirar todas as suas dúvidas sobre saúde bucal. Ao meu lado, o corpo clínico, o diretor clínico, o doutor Caio Zeller, e também a sua esposa, doutora Vanessa Zeller, diretora também do Instituto. Doutor Caio, muito obrigada por aceitar o nosso convite e a participação aqui no programa Alta Qualidade. Obrigado a nós, é um prazer poder estar no programa Alta Qualidade e esclarecer as dúvidas sobre os telespectadores do programa Alta Qualidade sobre saúde bucal. Doutora Vanessa, obrigada também pela participação e aceitaram o nosso convite? Obrigada, gente, Adriana, muito obrigada. Doutor Caio, responda a nossa primeira pergunta da produção, que é sobre CARI. A incidência é muito comum e é em qualquer idade? Adriana, essa é uma boa pergunta, é uma pergunta que os pacientes me cobram e me perguntam bastante aqui em São Vicente. A incidência da doença CARI, ela é mais comum na fase adulta, porém, as crianças têm incidência de CARI e, sem dúvida nenhuma, tomaram certos cuidados na parte de escovação. Uma outra pergunta muito frequente e também uma grande preocupação dos pais é sobre a chupeta. Ela realmente prejudica a dentição da criança, doutora Vanessa? Até os dois anos de idade, Adriana, ela não vai prejudicar. Depois disso, ela vai trazer malefícios, como a posição errada da língua, o lábido flácido e hipotônico. Aquela criança fica com a boquinha entreaberta, ela não consegue fechar com a mordida aberta. Dos dois anos, já tem que remover o hábito da chupeta. Qualquer outra dúvida que você tenha sobre saúde bucal, é só procurar o Instituto Zeller de Odontologia com os seus diretores clínicos. Agora, em novo endereço, em São Vicente. Instituto Zeller de Odontologia Especializada. Praça Brasília, número 70, no Parque das Bandeiras, São Vicente. Telefone 13 3566 6136.